És o Santo Cordeiro Mundo cometeu És o Santo, Santo Sangue Sangue puro e real Sou liberto por Ti Esta força do mal Sou o Sangue de Cristo Tem poder eficaz De quebrar todo o dardo Dos sutil satanás Quando clamo o sangue Sangue puro da cruz Me revisto do Santo Poder Que provém de Jesus Oh, que transformação Que o verbo sofreu Humanizou-se divino E por nós padeceu Ele viveu na carne Porém não transgrediu E ao céu ressurreto Triunfante subiu Sou o Sangue de Cristo Tem poder eficaz De quebrar todo o dardo Dos sutil satanás Quando clamo o sangue Quando clamo o sangue Por o sangue da cruz Me revisto do Santo Poder Que provém de Jesus Sou o sangue de Cristo Tem poder eficaz De quebrar todo o dardo De quebrar todo o dardo Do sutil satanás Quando clamo o sangue Sangue puro da cruz Me revisto do Santo Poder Que provém de Jesus Me revisto do Santo Poder Que provém de Jesus Me revisto do Santo Poder Que provém de Jesus Amém.